Nerds de todos, fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro, o nosso analisado do dia é o Corvo, de Corvo para os mais íntimos, e na Twitch, ele é twitch.tv barra Corvua, com U-A no final. Corvua, ele é um jogador exímio de sniper, sobretudo ele gosta bastante da car e ele joga a média distância, geralmente com submetralhadora e a carzinha dando bala. Então vamos ver aqui algumas jogadas maravilhosas desse Corvo, que ele tem muito para ensinar para Nosco. Vejam só como aqui ele consegue dar uma balita de car, e aí ele sabe que ele não consegue confirmar esse abate, nem se ele tivesse ali um ataque aéreo, ele faz a transição para cima da casa ali, pegando o mínimo de área aberta possível, joga o C4 para tentar no mínimo distrair os oponentes, quiçá avariá-los, né, quiçá você quebrar um colete, fazer com que eles percam mais tempo para que você possa ruxar de maneira mais interessante. E aqui, se ele tivesse usado a granada de concussão nos dois que estavam ali dentro do banheiro se abraçando, seria ainda mais fenomenal, seria a play perfeita. Mas ele ali conseguiu escaralhar os dois companheiros com bastante confiança. Tem uma coisa que o Corvo faz bastante, que é acertar essa bala no peito antes de começar a ruxar, tá bom? E eu vou mostrar para vocês outras situações onde ele faz o tiro no peito antes de finalizar, antes de ir para cima, né, antes de puxar a submetralhadora e ter uma vantagem de vida, mas aqui essa jogada é maravilhosa, né? Primeiro que ele está muito acostumado com a car e ele compensa o drop da car e a velocidade da munição da car muito legal. E aqui a gente vê uma jogada de flick, que no Warzone, que é um jogo não tão rápido quanto o multiplayer, é mais raro de se ver. O flick é o irmão do track, são duas estratégias, são duas técnicas de mira. O tracking é quando você segue o seu alvo com o mouse, geralmente você usa isso com armas automáticas, semi-automáticas, você vai atirando e vai seguindo. E o flick, geralmente, você usa com rifle de snipers, algumas armas semi-automáticas também, as com menor cadência de tiro, e ela é baseada em predição, tá? Você tem que prever, você tem que predizer a movimentação do seu alvo e você não espera a reação, você simplesmente vai lá com a sua memória muscular, arrasta o seu mouse rápido para o lugar onde você acha que a cabeça do alvo vai estar, provavelmente aqui, e você atira, né? O tracking é baseado em reação, completamente. Tanto é que se o alvo move na sua frente, você fica tentando seguir o movimento dele. E olha a previsão do corvo aqui, ele puxa a mira extremamente rápido, xablau, e ele não vê, né? Quando você flica, você não vê exatamente onde a sua mira para. Você simplesmente, pelo seu costume, você sabe que a sua mira vai pra lá, e aí você simplesmente atira. Você acredita que a mira tá no alvo e você atira e acerta. Tinha falado pra vocês que ele tá acostumado com a cara pra caramba e ele compensa bem essa mira. Vejam que a cara, a partir de 55 metros, ela tem drop, né? Você vê aqui que o alvo, ele tá ali a uns 70, 80 metros e vejam como ele compensa. Ele compensa já bem na frente do alvo. É claro que ele deixa o alvo correr um pouquinho antes de realizar o tiro e aí ele simplesmente executa o alvo. É bastante costume, né? Em relação a isso. É que ele comete um dos raros equívocos nas plays dele, né? Eu sempre falo pra vocês tomar cuidado de puxar a corrida tática quando você vai em direção ao adversário. Falei, em direção. E aqui, além de puxar a corrida tática, ele dá um pulinho, né? Porque aí você aproveita o momento da corrida tática e começa a passar colete. Ele e o Stolen estão numa situação difícil, mas se ele tivesse com a corrida normal ou andando, né? E passando colete, se ele não tivesse saído tanto do cover, ele poderia ter fumado esse cara. Dá pra ver que ele e o Stolen dão uma quantidade legal de dano no oponente e é um cara que rasga os dois. Aqui nós temos o primeiro exemplo do Corvo usando o Body Shot, né? Um Quick Scoop no corpo do oponente antes de ruxar com o rifle. Com o rifle de assalto não, com a sub-metralhadora, né? E aí, outro exemplo da noção de jogo do Corvo. Ele tomou bala, ele tem um hitmark, ele sabe de onde está vindo o adversário e ele pega a cover no tonel. Ele vai rodeando o tonel e ele deixa o cara aberto pro Stolen, que tá na outra direção. Isso aqui é muito interessante. O cara tá vindo babando nele, ele sabe disso, ele tá rodando colete e ele deixou aberto pro Stolen sabendo. Primeiro, eu não preciso dar engage nesse cara, eu não quero dar engage nesse cara porque eu tô com pouco life e o Stolen facilmente consegue finalizá-lo. Por quê? Tinha ali um posicionamento de terreno elevado em cima da casinha e também tinha toda a visão pra cima do cara. Então, outra jogada muito interessante. Agora, notem bem que o Corvo vai fazer isso a curta distância, ali, 10 metros ou menos. Então, tem que ser bem rápido e bastante confiante pra jogar de cara dessa forma. Ele tá subindo a escada, ele saca que tem um cara ali e ele puxa a cara mesmo assim, mesmo sabendo que tá super curta distância e dá-lhe um quick scope. Isso é bastante treino, o jogador tem que ter bastante mecânica pra fazer isso. Eu vou repetir aqui porque é muito gostoso de ver, ó. Xablau e sai da reta, ó. Pega a cover enquanto você tem aquele segundinho trocando de arma. O jogador é maravilhoso nessa transição entre sniper, né? Você dá uma canhonzada no seu alvo, você vara ali 112 de dano, né? Metade da vida praticamente já foi. E aí você puxa a submetralhadora tendo uma vantagem gigante contra o seu alvo. Aqui tem um aspecto bem legal que eu vou reforçar pra vocês, ó. O Stolen marcou um cara em cima do guindaste lá. Vejam que o scope, que a mira do sniper tem esses trisquinhos aqui, esses risquinhos aqui, né? Essa mira que o corvo usa, ela é igual sozinha porque ela é bastante fina, né? E a curta distância você não precisa compensar a mira. Mas se você joga de AX50, associe cada um desses risquinhos a uma distância, tá? Saiba. Eu recomendo que vocês usem o segundo retículo da AX50 que tem os risquinhos mais próximos do ponto central. E aí você pode associar. Você fala assim, pô, a 200 metros eu acerto exatamente o headshot aqui, a 300 metros, a 400 metros. Eu tenho acertado muita bala assim na live. O pessoal fica, caramba, como é que você acerta com consistência esses tiros de 500 metros? E eu tô falando assim, acertar com consistência. Você tem o squad, eu baixo os 4, eu baixo 3. Os caras não sabem onde vem a bala porque eu estou muito longe. E eu já acostumei com os risquinhos da AX50 de modo a compensar bem o tiro. Então façam isso, né? O Corvo tem aqui. Esse não é o scope mais legal pra você compensar tiro. Mas ele usa cá pra curta, média distância. Então não importa tanto. Os vídeos do Corvo são vídeos de melhores momentos. Ele corta a maioria da gameplay, né? A maioria da movimentação. Até pra não ficar um vídeo muito extenso. E ele coloca as melhores jogadas no começo da partida. Esse vídeo se chama um sniper americano, só que brasileiro. E nós temos aqui muita bala legal pra gente dar uma olhada de como o Corvo se comporta nas trocações, né? Aqui um body shot normalzinho, suave. Mas veja só. Derrubado! Ele tá bem tranquilo, ó. Derrubado! Aqui não tem passeio não, meu querido! Eu tinha falado do scope do Corvo na cena anterior. E vejam como ele joga muito na noção. Ele joga muito no feeling, né? Até pra acertar os jogadores que estão se movimentando com carro. Carro é tenso de acertar porque tem uma velocidade maior. Geralmente eles passam rápido. Você não tem muitas chances de ficar dando bala. E você vê como o Corvo tem facilidade. Essas pescadas aí no pessoal que tá passeando por perto, né? E aqui, ó. Vê na rua. Como a cara é um sniper mais rápido e mais leve que os outros, né? A gente sabe, por exemplo, que no Warzone... Nossa, bela bala. A gente sabe que, por exemplo, no Warzone, quando você recebe bala... Você tá com a mira puxada e você recebe tiro. O seu recuo, ele mexe muito. A sua mira mexe muito. O seu... né? A sua visada vai na lua. O que é bastante difícil, né? De controlar se você está numa trocação de sniper. Geralmente no Warzone, você não quer trocar de sniper. Porque se o cara tá te acertando, você simplesmente não vai acertar ele. Então você vê como é que o Corvo é leve aqui. Como é que o Corvo é rápido. Como é que ele é rápido. Ele simplesmente mira e atira. E se ele sentir que simplesmente não tem condições de continuar atirando, ele troca pra sua metralhadora. Né? Ó. Muito rápido. Pau. Pau. Ele toma um tiro ou outro, mas... né? Ele não fica no meio da rajada e consegue mesmo assim derrubar. Vale lembrar que a Kar foi bufada nos primeiros meses de Warzone. Antigamente ela não matava com tiro na cabeça. Agora ela é uma força viável. Ela é uma arma muito viável. Ela é ali uma força a ser reconhecida em termos de fuzil... É de atirador, né? É que tem um fuzil de atirador e tem um fuzil de precisão. De precisão são os de snipers. Os de atirador são esses mais leves. Espero que vocês tenham gostado. O Corvo é god demais. Peguei aqui as jogadas que eu achei mais interessante pra trazer um pouco da mecânica do jogador. Como eu falei com vocês, esses vídeos de jogada, eles não tem tanto das causas da comunicação do squad, da personalidade do jogador, mas eles tem muito da mecânica, de como o jogador se aproxima nas brigas, de como ele pensa, principalmente a movimentação, os covers, né? A escolha dos alvos, os tiros na cabeça, flicking, né? Muito interessante. Então eu espero que vocês tenham curtido e também aprendido com essa análise. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguicomuogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.